Preserva a juvialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto, contrariedade. Pode ser de atitudes retas e comportamento sério, sem que te afixes a máscara contraída do mau humor. Jovialmente e com alegria, espaze bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. O tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles,